Protesto contra a prisão de líderes separatistas catalães reúne cerca de 200 mil pessoas em Barcelona. As autoridades catalães encaram como prisões políticas as detenções de Jordi Cuisartes e Jordi Sanches, o que piorou a crise com o governo de Madrid. E como nós somos um país ao menos do bom humor, que é o que nos resta no meio de tanta corrupção, tanta hipocrisia, vale fazer uma relação do pensamento do dia, aos senhores com todo o respeito, sobre a Cataluña e um time aqui da Pompeia. O pensamento do dia é o seguinte, essa independência da Cataluña é igual ao Mundial do Palmeiras. Eles se declaram, mas ninguém reconhece.